Salve, salve, manitos! Eu sou o Levi, mano, e ser um bem-vindo de volta a mais um vídeo, mas, mano, cadê eu? Tô invisível, como assim, cara? Deixa eu explicar logo pra vocês, mano. Eu tô aqui com um modpack top, mano, pra Minecraft Poxy Edition, pra mostrar pra vocês, cara, um modpack mais completo e mais legais do Minecraft. Porém, cara, a minha skin bugou, mano. Não sei o que aconteceu com ela, essa nova versão do Minecraft, mano. É 1.13.1 e a minha skin tá bugada, mano, mas não tem problema, que eu quero mostrar aqui pra vocês, cara, é o modpack, cara. Esse modpack tá tão completo, mano, e vocês vão gostar pra caramba. Então, cara, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, tá, pra mais vídeos de modpack aqui no canal de Minecraft Poxy Edition. E também, galera, deixa seu like pra ter mais vídeos assim no canal. Beleza, mano? Não esquece também de ativar o sininho, que é muito importante, galera. Você já viu aqui que tem uns bichozinhos aqui novos, cara? Olha só isso aqui, uns bizorinhos, mano. De tanta coisa pra adicionar, ele vai adicionar a coisa mais chata do Mind do Vida Real, mano, que é bizorro. Mano, eu tenho o horror a bizorro, sério. Eu encontrei essa vila aqui, vamos pra ela e vou mostrar pra vocês, cara, o modpack mais completo que eu já encontrei pra Minecraft Poxy Edition. Sério, não tem outro modpack mais completo do que esse, mano. Sério, pra vocês. Sério, sério, sério. Então, galera, vamos lá. Vou começar aqui a mostrar pra vocês. Cara, uma das coisas que eu tenho que falar é que, tipo, ele vai mudar, mano. Na verdade, ele vai adicionar um monte de bloco, cara. Um monte de bloco. Ele também vai mudar, galera. Essa modifica, tipo, os itens. Olha só isso aqui. Olha o design que tá a nossa hotbar, galera. Olha o design. E quando você aperta o ESC aqui também, ou quando você vai no seu menu aí, no seu Minecraft Poxy Edition pra celular, você vai encontrar isso aqui, mano. Minecraft Expansion Plus, mano. Expansão mais. Tipo, é uma expansão, tipo, super IPA, mas maior. Tá ligado? Falei tudo errado aqui. Mas, galera, esse modpack aqui é muito legal, beleza? Ele também tá em desenvolvimento, galera. Então, ele já adicionou várias coisas, muita coisa, mas ainda tem várias coisas que ele ainda vai adicionar ainda mais pra frente, mano. Então, se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo, quando esse modpack atualizar, deixa aí nos comentários, beleza? Galera, então, vamos mostrar aqui pra vocês algumas coisas que ele vai adicionar aqui, ok? Olha só. A gente mostrou aqui que mudou os blocos, certo? Mudou algumas coisas dos blocos, mas olha só isso aqui, cara. Isso aqui, mano, é maravilhoso, cara. Ele vai mudar o design de alguns blocos, certo? Ele vai deixar até mais bonito, eu achei. E vai adicionar outros blocos. Olha esse bloco aqui, mano. Bloco de ametista. Levi, vai ter novos minérios? Sim, cara. Vai ter muitos minérios. Como esse bloco aqui de ametista, cara. Olha só isso aqui. Tem isso aqui também, a lâmpada de redstone. Maguenta manchada, cara. Olha isso, mano. Essa aqui é uma vela laranja. Ele vai adicionar vários blocos, mano. Então, se você quiser saber tudo, todos os blocos, baixe o modpack e olhe no seu Minecraft, mano. Porque é muito legal. E ele vai ter uma diferença, mano. Entre dois blocos. Olha o design dessa estante, cara. Que maneiro. Eu vou pegar ele aqui e mostrar pra vocês, mano. Esse aqui é o minério de enxofre. Certo? Eu vou colocar aqui, pra vocês verem melhor. Vou pesquisar aqui minério. Certo? E olha o tanto de minério que ele vai adicionar, mano. Aqui tem, ó. Minério de prismarino. Minério de rubi. Minério safira de pedra fina. Enxofre. Ametista. Cara, é muito minério. Sal, mano. Minério de sal. Além dos outros blocos normais do Minecraft. Todo mundo já conhece. Que é de amante. Gold. É... O de ferro. Aqui tem minério de cobre. Aqui tem minério... Ah, não. Esse aqui já tem. Minério de ouro etéreo. Cara, olha isso. Que maneiro, mano. Olha o design dessa estante aqui, mano. Além de ele adicionar novos blocos, ele vai mudar o design, cara. Olha que maneiro. Olha essa ametista, cara. Como ficou bonita. Essa vela laranja que eu quero ver, mano. Acho que ela tá bugada, cara. Ih, ela bugou, mano. Que bad. Depois eu vou reportar isso aqui pra eles, hein. Essa vela aqui tá bugada, mano. Mas não tem problema, não. Como eu falei, o mod tá em desenvolvimento. O mod pack, mano. Então, é... É justo. Não justo. Mas, tipo, é comum que possa acontecer alguns bugs, beleza? Olha como essa vela aqui aconteceu, mano. Olha essa vela bugada aqui, ó. Essa vela toda bugada, mano. Mas, ó. Temos aqui também um tijolo de arenito branco. Olha só isso aqui, cara. E os minérios, cara. Ele também vai adicionar, não além dos blocos. Além dos blocos, na verdade. Ele vai adicionar, galera. É... Cavernas personalizadas, mano. Como assim, Levi? Por exemplo, cara. Você vai tá, tipo, no... No... No bioma de jungle, tá ligado? Aí ele vai adicionar coisas que só vai ter naquele bioma, cara. Isso aqui eu achei muito maneiro. Vai adicionar minérios que só vai ter naqueles biomas. Deixa eu pegar aqui uma tocha pra eu poder iluminar aqui pra vocês, mano. Deixa eu ver se nessa caverna aqui que eu já encontrei tem algum minério aqui exclusivo dela, mano. Eu achei isso muito legal porque... Isso faz com que você, tipo, vasculhe mais caverna, sabe? É muito legal isso, mano. Olha aqui, ó. Aqui não tem nenhum minério que eu tenha encontrado, mano. Porém, deixa eu ver aqui. É, não, mano. Não vai ter algum, não. Mas lá embaixo, mano. Lá embaixo mesmo vai ter mais minérios, beleza? E se eu não me engano, a ametista aparece no bioma... É... Bioma não. No... Na camada 15, se eu não me engano, né? 25, alguma coisa assim. Olha só, mano. Além dos blocos e dessas cavernas personalizadas, ele vai adicionar mobs, cara. Não poderia faltar, é claro, mobs, mano. Então, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu acho que é spawn... Não é spawnar, mano. Deixa eu ver. Spawn... Beleza, tá aqui, ó. Mano, olha o tanto de mob que ele vai adicionar aqui, mano. Swan, Juchum, Pico... Vou pegar, mano. Eu vou pegar alguns aqui pra mostrar pra vocês o tanto de coisa que ele vai adicionar, mano. Picoque. Olha isso, cara. Gerador do spawn. Lemuri. Wasp. Isso aqui é wasp, tudo bem. É abelha, todo mundo já conhece, beleza? Whale, Welter, Frog. Mano, eu quero ver essa colorida aqui, ó. NPC, cientista? Não, não creio. Cara, deixa eu ver esse NPC. Que maneiro, cara. Mano, olha o tanto de coisa que ele adiciona, mano. Esse modpack é muito maneiro. Deixa eu ver esse frog aqui também. O sapinho, que fofinho, cara. Welter. Olha só esse esqueletão aqui, mano. Que maneiro. Whale... Uou. Uou. Mano. Mano. Olha o tamanho dessa baleia azul aqui, cara. Eu acho que não é baleia azul o nome. Sei lá, mano. É uma baleia azul, então... Sei lá, mano. Cara, que gigante, mano. Ela vai morrer. Coitada. Não vou nem olhar. Não vou nem olhar. Desculpa. Olha, tem uma NPC aqui, cara. Tem uma NPC. Que maneiro. Eu consigo conversar com ela, será? Não, não consigo. Ok. Spawn de Lemur. Eu me remexo muito. Eu me remexo. Mano, que maneiro, cara. Lemur. Piocoque. Cara, dá pra fazer uma série de modpack com isso aqui. Muito top, cara. Zookshum. Nossa, mano. Nossa, cara. É um zombie de... Como é que é? Mushu. Não me esqueci. É tipo... Ah, me esqueci o nome, cara. E tem esse Swain spawn aqui. Nossa, mano. Deixa eu ver outros aqui, mano. Agora eu fiquei muito curioso depois de ver se isso aqui, cara. Estrela do Mar. Monkey. Ah, escorpião. Caramba. Garden Snake. Pinguim. Shark. Spawn. Múmia. Múmia. Caramba, eu quero ver múmia. E o porco espinho. Primeiro o porco espinho. Deixa eu ver. Que coisinha fofa, mano. Será que se eu bater nele ali coisa? Não. Desculpa, o porco espinho. Pirata. Village pirata, mano. Que top. Ah. O porco espinho bate. Ele é agressivo. Ou é ele que tá batendo? Agora eu não sei, mano. Agora são os dois batendo. Oh, a múmia. Oh, a múmia. Oh, louco. A múmia pica. Ah. A múmia tá pilotando. Ah. Mano, que doideira, cara. Que doideira. Shark. Baby Shark. Eu vou nem cantar. Vai que eu levo com a Fright, mano. Ah, pinguim. Oh, que fofinho, mano. Que fofinho. Ah, Garden Shark. Ah, o louco, mano. Uma cobra. Caramba. O escorpião. Eita, pega. Sai daqui. Não gosto de escorpião, não. Não gosto de escorpião, não. E também temos o monkey. Olha só o macaquinho. Que fofinho. Confesso. Facaquinho. Eita, pega. Estão gritando agora. E também tem uma estrela do mar que eu vou colocar aqui na água, mano. Deixa eu ver. Eita, estrela do mar. Eita, estrela do mar. Ah, foi. Foi. Olha que bonito, cara. Mano, aliciona tanta coisa que eu tô perdido aqui, cara. Já. Spawn de Alex, NPC, anaconda, abelha, pássaro, capivara, cardinal, búfalo. Mano, deixa eu ver. Camaleão e crocodilo. Mano, deixa eu ver esse crocodilo aqui. Gario, cocodilo. Nossa senhora, mano. Esse camaleão, deixa eu ver. Oh, que fofinho, mano. Deixa eu ver se ele muda de cor. Mano, se ele mudar de cor, meu amigo. Pera. Ah, não muda, mano. Ah, que pena. Mas, ó. Deixa eu ver esse búfalo aqui, ó. Nossa, mano. Olha esse búfalo. Que maneiro. Caramba. Cardinal. Certo, passarinho. Capivara. Que fofo, cara. Bird, passarinho. Olha, eu fico voando. Vai, vários. Que legal, mano. Eita, pega um monte, mano. Bir, que é urso. Olha só, que bonito. E também temos anaconda. Caramba, sai daqui, anaconda. Sai daqui, moleque. E o Alex. Ah, Alex. NPC, mano. Maneiro. Isso, eu bati nela. Desculpa, Alex. Desculpa. Deixa eu ver outros aqui, mano. Deixa eu ver. Deer, doggy. Deer. Duck. Eagle. Elefante. Esmeralda. Eu vou tirar esse eagle aqui. Não, vou colocar. Vai, deixa. Emergig. Ender Creeper. E Ender Skeleton. Mano do céu. Quero ver esse Ender Creeper aqui. Ah, não tá de noite, eu acho, mano. Ender Skeleton. O louco, mano. Ou será que só vai no Nether? Ou no Ender? Sei lá, mano. Deixa eu ver esse Emergage aqui, mano. Oh, louco. Tá de novo. Tá de dia, mano. O elefante. Caramba, mano. Eagle. Olha só. Maneiro. Duck, que é um patinho. Patinho feio. Tá bugado também ele. Temos o dia. Olha, a gente já viu também. E o cachorrinho, mano. Tem vários. Ah, não. Nossa, tem vários tipos de cachorro. Que maneiro, cara. Que maneiro. Gostei. Custei pra caramba. Mas, galera, cara. Esse vídeo aqui, mano, vai ficando por aqui. Porque, cara, olha o tanto de coisa que adicionou. O link vai estar aí nos comentários pra vocês darem uma olhada, beleza? Baixem ele. Experimente seu Minecraft, mano. O link também do criador. Acho que eu tava deixando aí na descrição. Não sei se eu me lembrar, mano. Porque eu me esqueço às vezes. Então, cara. Baixe esse mod. Eu achei muito bom. Se você quiser baixar, mano. Vai estar aí nos comentários. Eu recomendo bastante que vocês entrem. Vejam. E joguem, mano. Pra vocês experimentarem como é que é esse mod. Mano, tá muito legal esse modpack. Eu gostei pra caramba. Vários blocos adicionados aqui, mano. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é brilhante, mano. Isso aqui é muito legal. Ele tá em desenvolvimento ainda. Provavelmente vai adicionar mais coisas. Então, mano. É só ficar esperando que ele vai adicionar várias outras coisas aqui, beleza? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Dê seu like. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo desses aqui, mano. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E é isso, mano. Um beijo. Um cheiro, galera. Fica com Deus. E até a próxima, mano. Fui!